Na lanchonete, a produção de salgados já é feita com o estoque reserva de gás. Por aqui são consumidos 360 quilos de gás por semana. Os fornos ficam ligados das 4 da manhã até as 6 da tarde. Sem falar nas chamas dos fogões industriais para fritar os alimentos. Nos últimos dias, por causa da escassez do gás no mercado, o dono da lanchonete desligou dois fornos e diminuiu a produção. O senhor disse que já está trabalhando na reserva. Vai dar por quanto tempo? No máximo 10 dias. E se esse movimento não terminar, se a situação não normalizar, qual vai ser a consequência? Não tem outra saída para nós, é fechar as portas. E não é só o gás que compromete o funcionamento, não. Já começou a faltar farinha, fermento e até frango para a produção dos salgados. Inclusive teve alguns produtos que nós tiramos de linha. No momento nós não estamos trabalhando. Neste condomínio de apartamentos, a situação também já começa a preocupar. E aqui ficam os quatro botijões com 80 quilos de gás cada um, que são os responsáveis por fornecer gás de cozinha durante um mês para mais de 340 apartamentos aqui do condomínio. Eles foram reabastecidos há duas semanas. O estoque já está praticamente na metade. A Valéria, que é síndica do condomínio, já começou a ficar preocupada, porque a gente não sabe até quando essa greve vai. Não sabe quando vocês vão poder reabastecer esses botijões. E você já começou a fazer algumas recomendações para os moradores, Valéria? Sim, nós já colocamos alguns anúncios nos elevadores, porque nosso abastecimento é para um mês. Porém, com essa questão da falta de gás, muitos trabalhadores deixam de almoçar em restaurantes, por vários restaurantes estarem fechando pela falta do gás. Então, com isso, faz com que eles fazem a própria comida em casa para poder levar para o trabalho e acaba que o consumo do gás acaba aumentando. Esta moradora já adotou alternativas ao gás para economizar em casa. Faz o mínimo de coisas possíveis no gás, usando gás, e coisas assim que não demore. Usar muita panela de pressão também é uma alternativa, porque ela é rápida e sempre fogo baixo, quanto tiver. Além do gás, a manutenção de elevadores no condomínio também está comprometida. Eles só vão atender condomínios com uma torre e com um elevador somente. Então, casos de condomínios maiores como o nosso, que temos oito elevadores, se caso tivermos algum problema, nós vamos ter que parar o elevador, porque nós não teremos a mão de obra para vir resolver esses nossos problemas aqui também. E aí Obrigado.